Bom dia, Maíta. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre óculos. Óculos, na realidade, todos nós um dia vamos usar óculos. Quanto mais tempo a gente vive, maior é a chance de usarmos óculos. É claro que podemos usar lente de contato no lugar do óculos, mas um dia a grande maioria da população vai usar óculos. Existem vários tipos de óculos. Tem o óculos monofocal, que é o óculos que só tem lente ou só para longe ou só para perto. Tem o óculos bifocal, que é um óculos que tem lente para longe e para perto, que é aquele óculos que tem duas lentes. E tem o óculos multifocal, que ele serve para três distâncias. Longe, meia distância e para perto. Toda vez que a gente faz um óculos, é comum ter um mal-estar. É natural isso. É um artifício que nós usamos para melhorar a nossa visão. Então é comum o paciente ter dor de cabeça, ou tontura, ou mal-estar. Principalmente com o bifocal e com o multifocal. Doutor, o que faz? Não tem o que fazer. Você tem que usar o óculos, certo? Eu brinco com meus pacientes que óculos é como dentadura. Se você não coloca, a gengiva não vai se adaptar com a dentadura. A mesma coisa com o óculos. Se você coloca o óculos e imediatamente sentiu mal e tira, não vai se adaptar. É claro que coloca o óculos, fica um pouquinho, senta, levanta um pouquinho, faça tudo devagar. Cuidado principalmente de colocar o óculos no primeiro dia e ir para a rua, andar na calçada, subir escadas. Pode dar tontura e cair. Mas todo o óculos, se ele estiver correto, você tem que usar continuamente. Faça o óculos, confecciona ele na ótica, volta até o oftalmologista e pede para conferir. Conferiu, está certo? Tem que usar. Não tem outra maneira. Não é porque o óculos está ruim ou porque você não consegue se adaptar. É costume. Óculos você tem que usar o máximo que puder para se adaptar. Obrigado, bom dia a todos.